E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Flávio de Geografia e nós estaremos abordando nessa videoaula Transporte no Brasil. Essa aula é voltada para os alunos do segundo ano do ensino médio e esse conteúdo ele se encontra no livro 2 do SAI, página 776. Bom, de norte a sul, leste a oeste e para todos os demais sentidos, tornou-se evidente a necessidade de abrir caminhos, seja por terra, água ou ar, para transportar tudo aquilo que precisa ser transportado. Esse fator é determinante principalmente quando se considera as políticas de importação e exportação, além de ser também de essencial importância para garantir a qualidade de vida daqueles que estão longe dos grandes centros urbanos. A nação brasileira transporta pessoas e cargas a partir de diferentes tipos de veículos e assim tem sido por muito tempo ao longo de sua história. O meio de transporte no Brasil, em maior evidência, continua sendo o rodoviário. A primeira locomotiva a que se tem conhecimento andou pelos trilhos da nação brasileira antes mesmo de iniciar o século XX. Isso aí fica como uma curiosidade. Bom, agora a gente vai abordar os modais brasileiros e suas vantagens e desvantagens. Mas aí vem aquela pergunta. O que são modais? Modais, gente? Ó, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário, dutoviário, certo? Vamos abordar agora o rodoviário. Suas vantagens? São de grande acessibilidade quanto à entrega, mas próximo visto que a malha está praticamente em todos os cantos do país. Há uma flexibilidade e facilidade. Mas há seguintes desvantagens, gente. Os custos mais elevados acabam por dificultar a utilização do transporte sem sobrecarregar o valor final dos produtos, grandes chances de roubo e extravio de carga e baixa capacidade de armazenagem para transporte. Já o ferroviário, ele é perfeito para grandes volumes de cargas. O modal ferroviário tem ainda custo relativamente baixo, pode transportar a atacado e em gigantescas quantidades e tem muito mais segurança no envio dos produtos. Só que aí há uma pequena desvantagem que, infelizmente, essa malha ferroviária é mais lenta, não pode ter sua rota modificada nem alterada e atualmente não está nas melhores condições no Brasil. Nem a malha ferroviária, nem a malha rodoviária, por assim dizer, né, galera? Bom, já o modal aéreo, a agilidade é a maior qualidade de trabalhar com esse modal. Além disso, vale destacar a comodidade de que os aeroportos, melhor dizendo, estão sempre localizados próximos a centros urbanos expressivos. Entretanto, o custo desse modal é muito mais alto que os demais, também não é flexível e, em muitos casos, precisa do auxílio do modal rodoviário para encerrar um processo de transporte, por exemplo. Já o modal hidroviário, também chamado de aquaviário, sua vantagem é o transporte em grandes cargas e quantidades. O custo do frete é mais baixo, entre todos os demais, e é possível utilizar para percorrer longos caminhos. Mas a desvantagem, gente, é o tempo e a demora onde fica sendo como um principal ponto a ser observado. Já o modal do torviário, inclusive eu coloquei até uma foto para que caso surja alguma dúvida, como é que ele possa ser, está aí a fotinha aí, certo? Ele possui uma alta segurança para o processo de transporte, além de percorrer longas distâncias. É um modal que ele é feito por tubos, certo, galera? Sua desvantagem, entretanto, é que requer um investimento inicial muito alto. Também vale destacar que possui trajeto fixo e que pode causar graves acidentes quando mal administrado. Pode transportar gases, petróleos, certo? Bom, aí eu coloquei, gente, toda essa malha de distribuição, nesse mapa aí do Brasil, certo? Nós temos os portos marítimo e fluvial, nós temos os aeroportos, tanto internacional quanto doméstico, vocês vão estar identificando com a legenda. Aproveita esse momento para pausar o vídeo, certo? Para identificar melhor. Tem também as malhas rodoviárias, né? Tem as rodovias pavimentadas, rodovias em pavimentação, estradas sem pavimentação, as ferrovias e as hidrovias. Eu agradeço por vocês terem assistido a esse vídeo. Se vocês acharam esse vídeo muito corrido, galera, ou muito, assim, curto, aproveita, volta o vídeo, certo? Acompanha com o livro, faz as suas devidas pausas para vocês pegarem, tomarem nota, anotem no caderno, criem, né, os seus esqueminhas de estudo, que isso facilita bastante no desenvolvimento de toda essa aprendizagem, beleza? Valeu, galera! Tchau, tchau! Bons estudos e até a próxima!